Eu falo, Matheus Tiburço do canal, Siquetron. Fazia muito tempo que eu não assistia televisão, excepto passivamente. Até que eu ouvi uma notícia que me deixou em base marcada. A notícia de que Olavo de Carvalho faria uma entrevista na Globo e no programa do Pedro Bial, que já tinha feito, se não me engano, em 97, uma entrevista memorável com o Olavo. Eu acho o Pedro Bial, apesar de ser esquerdista, um dos poucos indivíduos na Globo que tem o nível mínimo de cultura e honestidade. A despeito de tecido é um dos artistes da praia, que é o Big Brother. Mas, essencialmente, esse é o contexto. Uma rememoração, uma anamnesis de uma experiência notável. Olha, eu sempre critiquei muito o Olavo de Carvalho. Eu sempre critiquei, desde o início. E daria para escrever um livro com as críticas que eu tenho ao lado. Mas, ninguém pode negar que esse homem tem algo em especial. Porque ele é um ser... Eu ouvo dizer que ele é uma figura única no Brasil. Porque ele se lembra do passado. Os outros não se lembram. E ninguém pode negar, nessa entrevista ficou claro, comparando o que aconteceu em 97 e o que aconteceu em 2009, as prédicas dele e os resultados. Ninguém pode negar que ele é extremamente pré-scientes em relação ao que vai acontecer. Nesse sentido, é impossível você querer negar que o Olavo tem uma grandeza. Porque, além de prever que algo vai acontecer, ele consegue manipular as coisas para que elas aconteçam. E só por este motivo, eu respeito. O Olavo é uma figura que tem, sim, pontos discutíveis. Mas, quase ninguém tem de longe a capacidade para discutir com ele. Até hoje, ao menos no Brasil, quem ousou bater de frente com o Olavo se deu mal. até hoje, só duas pessoas conseguiram confrontar o Olavo e, mais ou menos, ter uma vitória moral. Um foi o professor Adonai Santana, que atacou o Olavo em um tema muito específico. mas que, ainda assim, ele conseguiu mostrar, fazer uma crítica ao Olavo. Ele conseguiu fazer uma crítica ao Olavo. Ninguém, nenhum do resto, conseguiu criticar até criticar uma tese do Olavo de Carvalho. O resto só tentou, no máximo, fazer um diagnóstico do que ele defende de qual é a sua situação. Mas, não conseguiu, não faz mover uma crítica a ele. Não foi o Adonai Santana que moveu uma crítica ao Olavo, bem-sucedida ou não. E o outro, e esse é o único que eu julgo, que alguém pode dizer, não ambiguamente, que venceu o Olavo no debate era o Orlando Fedele, o finado professor Orlando Fedele, que Deus o tenha. Mas, esses não foram, esses não foram feitos para o Estébio. Fedele e Santana são pessoas, o Fedele era o professor universitário, não é? Ou melhor, era o professor universitário, mas, ele, durante a maior parte da sua vida, foi relativamente obscuro. E, tanto que, ninguém noticiou a morte dele quando ele faleceu. Nenhum meio de comunicação noticiou o falecimento do professor Orlando Fedele. E, no caso do Adonai Santana, esse, é uma figura que, até com uma certa razão, embora eu discorde de muitas das coisas que ele veio defendendo especialmente após o seu recolhimento, digamos assim, é uma figura um tanto marginalizada pelo Estébio espetacadêmico. mas, esses dois são as pessoas que conseguiram enfrentar o Olavo. Embora só o Fedele eu considere que teve uma vitória não ambígua em relação à questão da Gnose. o resto do Estébio espetacadêmico, a mídia, eu sinto dizer, mas vocês perderam. O Olavo ganhou de vocês. Sabe como é que ele ganhou? Sabe qual é a prova disso? Ele conseguiu fazer, ele conseguiu prever o futuro, conseguiu fazer o candidato dele se tornar presidente, conseguiu nomear ministros de Estado, conseguiu remover o ministro que se revelou hostil e o mais importante é que ele conseguiu fazer vocês o entrevistarem. Não pararam para pensar. Bial foi a ritmo na Virgínia entrevistar o Romário de Carvalho. Essa honra de você ir para outro lugar entrevistar alguém é algo que normalmente só é devido, só é aplicado a chefes de Estado. Ainda mais em uma emissora de televisão que tem um orgulho tão grande, um orgulho institucional tão grande como é o caso da Globo. quando o Fernando Henrique o Fernando Henrique cargou foi ao programa do Bial. O Bial foi até ele. Ou seja, o Olavo ganhou. Ninguém pode negar aqui que ele é um vencedor. por mais que eu tenha críticas ao Olavo, até hoje o establishment não conseguiu ter uma vitória moral sobre ele. Nem a vitória mais pírica possível. claro que existem outros críticos ao Olavo que nunca externaram o que pensam dele. Por exemplo, eu nunca publiquei, eu nunca publiquei, falei em um vídeo até porque eu acho que seria algum dia eu nunca falei as minhas críticas ao que sabe por lá. eu critiquei a atuação dos seus alunos, dos seus discípulos, mas nunca critiquei o qualou intelectual nas suas terras. Por exemplo, outras pessoas que as outras pessoas que eu conheço que são críticos do Fedeli poderiam avaliá-lo, escolheram não fazê-lo por uma série de razões. E até citar um nome aqui, mas eu acho que ele prefere até citar dois nomes aqui, mas eu acho que eles preferem não ser citados nisso, tanto que esses dois nunca opinaram publicamente sobre o Olavo de Carvalho, embora tenham várias críticas interessantes ao seu pensamento, que é algo que o Estébio não consegue fazer. Agora, para os que estão com o Estébio, da Débora Diniz ao Paulo Guiraldelli, nenhum conseguiu refutar, nenhum conseguiu nem ao menos enfrentar. Então, pessoal, sinto dizer, mas o Olavo é um gênio. Vocês no Estébio são idiotas. Porque mesmo nas vezes, mesmo nos aspectos mais indefensáveis do Olavo, vocês não conseguiram enfrentar. Vocês não conseguiam. eu as críticas, as poucas críticas ao Olavo que eu já fiz em público, modéstia à parte, são mais importantes do que as críticas de todos vocês. Então, é fundamentalmente isso. Eu não sei se você vai ver esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, Olavo, mas eu queria dizer a você que finalmente eu percebi como você é uma figura grandiosa. Abraço para você, Olavo. Até logo, viu? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, coloque o like e a sineta. Põe um forte abraço a todos e até logo.